Aí tá esse jogo Caralho, acho que não me vira Chato, rapaz 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 O que é isso? O que é isso aí? Ué! Ah, não dá! Não dá um desse aí Final Que tal, parceiro? Tá só no pensamento Tá ligado? Tá ligado Eu criou esse mundo Você não pode me manter aqui Ruvik Eu vou terminar isso Pisa Já era Vídeo Vídeo, senhor Vídeo 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 E esses dois Vídeo Não vão para qualquer lugar Não pode Vídeo Não vai para para qualquer lugar Não, não nem Temos Vídeo Vídeo Babu, babu também. Era o babu. A foda bonde, seu jogo. Seu jogo, a bonde, seu velho. A foda bonde, seu velho. A foda bonde, a foda bonde, seu velho. A foda bonde, seu velho. Você está bem? Tem alguém mais? A foda bonde, seu velho. 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 Que maneiro mano, ele é bazuca Aí tu pode começar o jogo com essas armas infinitas, entendeu? O que é isso? Fiz um jogo aqui. E o Chelsea me arrebentou, empatou, que é time ruim, velho. Que time ruim esse Chelsea nunca ganha, mano?